E aí meu povo, bem vindo de volta a Nino Kuni, estamos agora com nossa nova parceira Dona Steffi. Antes de qualquer coisa, vamos se aventurar pelo deserto. Aumentar um pouquinho aqui o ataque. Nosso Michi. Mais feliz. Beleza, lanço Limau. Limau, a gente vai aumentar a defesa. Já que ele tem aquele ataque que... Oh, o ataque fica disposto. Tem que ver, tu, tu é mais ataque, pouca defesa. Engraçado que... Tem que ver os melhores depois. Vai ficar dando isso aqui direto para todo mundo. Com certeza vou ver outros familiares. Tu quer o que? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que eu não tenho colagem não, por enquanto. Ninguém aqui por perto também tem coragem. Beleza, então aqui a gente vai para o norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, isso aqui é a tática. Eu quero que ela faça um turno. Usabilidade. É, dá. Ataca alvos diferentes, ataque o líder, ataque o inimigo mais fraco. A música, ela usa uma harpa. Isso aqui recupera um pouco de vida. Vamos ver, Gogo. É, dá. É, dá. É, dá. É, dá. É, dá. Parece que eu posso escolher um familiar dela para ficar comigo. Mas como é que eu faço isso? Mas como é que eu faço isso? Ah, tá. É, dá. 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 Estrela, tem. Estrela, planeta. Mas qual é então? Espera aí. O que ele acha? É um eclipse? X Estrela é esse que parece um alvo. Então Sol é mais forte que Lua, mas é vulnerável a Estrela, Estrela é mais forte que Sol, mas é vulnerável a Lua e a Lua é mais forte que a Estrela, mas é vulnerável ao Sol. Põe a ideia com ele sair direitinho. Tem que ter rápido. Ele é o que? Ele é Sol, Sol é mais forte. Ele é o que? Ele é o que? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?